Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da uivinha do rabetão Passando livre, eu mando ela, sei qual é tua intenção As carinha de safada batendo o popo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roubinho, não caio em qualquer papo Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roubinho, não caio em qualquer papo Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da uivinha do rabetão Passando livre, eu mando ela, sei qual é tua intenção As carinha de safada batendo o popo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roubinho, não caio em qualquer papo Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roubinho, não caio em qualquer papo Então desliza, desliza, vem jogando esse aqui Prepara, pode pá, vai ser só colocado É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra cá, só não me arrumar pro bar Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara na rabatomata Prepara, para la rabatomata Vai loira, safado e bota jaca Outra em minha lenta, eu vi tu balançando E pão de ruga, bumba Vai loira, safado e bota jaca Outra em minha lenta, eu vi tu balançando E pão de ruga, bumba Põe, 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 põe Põe, 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 p Boa.